Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi Alves, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu carinho nos comentários, tá bom? E esse vídeo de hoje, gente, eu vou aqui fazer uma leitura da palavra do Senhor a todos vocês. Provérbios 27, versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha só, amados, assim como a água espelha a aparência física da pessoa, assim também as reações dos nossos semelhantes revelam qual é o nosso verdadeiro caráter. Quais são os nossos pensamentos e os nossos erros, tá certo? Então, amados, vamos observar, né, o que nós estamos revelando ao nosso próximo, à sociedade, não é mesmo? É, porque assim, lutas aparecem, tribulações aparecem na vida da gente, né, mas nem por isso nós vamos descontar no nosso próximo, certo? E é o que a gente tem que fazer para permanecer firme no Senhor, acreditar que tudo dará certo e tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito, né, do Senhor na nossa vida. Então, cabe a nós perguntarmos ao Senhor, Senhor, o que queres falar conosco através de tudo isso? Então, confie no Senhor, tá, amados? Confie que tudo dará certo e Deus os abençoe, em nome de Jesus.